Ele é membro desta igreja, mas me disse assim, eu sou mais visita do que pelas funções que ele exerce, é muito mais visitante do que membro, mas de qualquer forma está em casa. Everton, os momentos a seguir são seus, que Deus te use mais uma vez. Boa noite a todos. É um privilégio poder estar aqui novamente, já estive há umas duas semanas, eu acho, pregando aqui na igreja. E sempre que posso, eu gosto de vir aqui, geralmente estamos pregando em alguma igreja, fazendo alguma programação, e acaba que se torna corrida, a gente não consegue frequentar a nossa própria igreja. Mas é muito bom poder estar aqui com vocês, é muito bom nós iniciarmos uma semana já na companhia de Deus, já pedindo a Deus que nos guie. E antes de nós abrirmos a Bíblia ou estudarmos aqui, eu convido você aí que curva a sua fronte, nós vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor Deus, estamos aqui nessa noite, quem sabe sedentos, para ouvir a Tua Palavra, para sentir o Seu toque na nossa vida, mas acima de tudo estamos aqui com o coração alegre, porque podemos iniciar uma semana na Tua presença, na Tua companhia, pedindo a Tua direção sobre a nossa vida. Por favor, Senhor, ouça o pedido, ouça o agradecimento, ouça cada coisa que está no coração de cada filho Teu que está aqui nessa noite. Que o Senhor possa confortar, possa ajudar, possa dar forças, quando nós não temos, Pai. Por favor, esteja conosco também ao abrirmos a Tua Palavra, que mais uma vez o Senhor fale conosco. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em um período que muitas vezes somos desafiados a fazer alguma coisa por Deus. Eu não sei se nesse ano você já fez alguma coisa por Deus, ou pela igreja, ou pelas pessoas, ou pelo seu próximo. Mas a igreja está trabalhando fortemente em cima de você fazer algo, de você se relacionar com as pessoas, de você cumprir a missão de pregar para as pessoas. E cada vez mais a gente ouve coisas, sermões materiais, a igreja distribuindo para alcançar outras pessoas, alcançar pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. Tem um texto da Sra. White que fala o seguinte. Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, obra que não pode ser feita por procuração. O cuidado dos doentes e necessitados, a proclamação do Evangelho aos perdidos, não deve ser feita por comissões ou organizações de caridade. É responsabilidade individual, de individual esforço, sacrifício pessoal. São reclamados o Evangelho. Quem sabe a gente já teve a tendência, às vezes eu também já pensei isso, que o trabalho, a mensagem, elas são situações, são coisas que os pastores, que as pessoas que recebem da igreja devem fazer. Quem sabe você já pensou assim. Eu também já pensei. Eu pensei assim, existe um pastor, existe uma pessoa para fazer esse trabalho. Por que eu vou fazer esse trabalho? Por que eu estou sendo convocado a fazer esse trabalho? E aí eu passei a entender que, na verdade, é Deus que nos chama, é Deus que nos capacita, é Deus que diz assim, você precisa fazer esse trabalho. E quando você sai para fazer alguma coisa por Deus, na verdade, as duas partes ganham. Você ganha porque você é preenchido, quem sabe, de coisas que você não está acostumado na sua vida. E, ao mesmo tempo, o próximo ou a pessoa que você vai até ela, ela também ganha. E ganha muito, porque ela conhece um Jesus maravilhoso que você já conhece. Nessa noite eu quero contar para vocês algumas histórias. Nós sempre ouvimos histórias, e parece que essas histórias, elas são de tão longe, né? Quem sabe você tem uma história na sua vida, alguma coisa que você viveu, que você passou, e seria uma história tão bonita para contar aqui. Mas, existe uma história de homens e mulheres que decidiram deixar tudo o que eles tinham, quem sabe o seu conforto, a sua casa, o seu país, e fazer alguma coisa por Deus, fazer alguma coisa pelo próximo. Tem um vídeo que nós vamos assistir agora, que é um vídeo que fala um pouquinho sobre a história da igreja. Quem sabe muitos que estão aqui ainda não conhecem tão a fundo a história da igreja. não sabem como essa mensagem, ela chegou até nós, aqui na América do Sul. Não sabem quanto sacrifício as pessoas tiveram que fazer para hoje eu e você ouvirmos falar e termos acesso, quem sabe, à Bíblia e às coisas que estão na Palavra de Deus. É um vídeo rapidinho, ele tem rápido, ele é curto, ele tem oito minutos. Preste atenção que depois disso eu vou contar mais algumas histórias e essa história vai chegar até nós. Ela vai chegar até você aqui no Rio Grande do Sul, até essa igreja, até essa cidade, porque quando nós escolhemos nos colocarmos nas mãos de Deus, Deus faz milagres, coisas gigantescas que muitas vezes nós não acreditamos que teríamos capacidade de fazer. a Bíblia A CIDADE NO BRASIL Vale do Itajaí, estado de Santa Catarina. O vale verde, produtivo, cheio de vida. Aqui são visíveis as marcas da cultura e tradição europeias, predominando os traços germânicos. Casas em estilo enxaimel, teto anguloso e paredes que combinam tijolo e madeira escurecida. Harmoniosos desenhos de rara beleza plástica. Vale do Itajaí, o berço de uma semente. A semente da mensagem adventista, que aqui chegou, semelhante a um pequeno grão de mostarda, como na parábola contada pelo mestre Jesus. O início foi em Brusque, uma das várias cidades do Vale do Itajaí. Numa festa, o jovem alemão Burchardt desentendeu-se com um companheiro, deu-lhe um soco e o rapaz desmaiou. Alguém gritou que ele estava morto. Pensando haver cometido um crime e não querendo ser preso, Burchardt resolveu fugir do país. Então se dirigiu ao porto de Itajaí. Onde é que ele estava morto. Se inscreva no canal. O navio zarpou rumo à Europa. Em alto mar, o viajante clandestino é descoberto. Mas, por complacência do comandante, lhe é permitido trabalhar a bordo para pagar a passagem. Durante a viagem, conheceu dois missionários da Igreja Adventista, os quais demonstraram o interesse de enviar publicações evangélicas para o Brasil. Burchardt revela que os alemães de Santa Catarina têm grande apreciação por literatura cristã e fornece o endereço de um parente em Brusque. Foi no ano de 1879 que, no porto de Itajaí, deu entrada ao primeiro pacote contendo literatura adventista. E o grão de mostarda, a semente com a verdade do advento, chega ao endereço fornecido. Este armazém, pertencente a Davi Hort. Davi Hort, como não interessou a ler essas literaturas, ele era comerciante e embrulhou esses papéis no sabão. Embrulhou sabão com esses papéis. E com isso foram distribuídos por Aguas Paralto, por todos os lugares. E lá foram lidos os papéis e pela Bíblia foi achado a verdade. Logo mais, então, a esposa de Davi Hort, o filho dele, Adolfo Hort, seguiram a mensagem. E chegavam novas publicações. Soprado pelo vento do Espírito Santo, o grão de mostarda, a semente da verdade adventista chega a Gaspar Alto, 18 quilômetros de Brusque. Aqui, em 1887, um imigrante alemão, Guilherme Bels, leu a obra Comentários sobre o Livro de Daniel, de Urias Smith. Se hoje ele viria e visse quantos adventistas tem, Então, ele diria, Jesus vem logo. Em pouco tempo, vários vizinhos passaram a guardar o sábado. Entre eles, as famílias Om, Zuck e Trum. É o grão de mostarda, a semente do reino de Deus germinando e crescendo. Ao mesmo tempo, cresci em outros lugares do sul do Brasil. Em 1893, o co-portor Alberto Stauffer, enviado pela Conferência Geral, inicia a venda de revistas e livros nas cidades paulistas de Indaiatuba, Rio Claro e Piracicaba. Dois anos depois, em 1895, o pastor Westphal, que antes trabalhava entre os alemães de Linóis, Estados Unidos, é chamado para dirigir a obra adventista na América do Sul. Em abril, o pastor Westphal realiza o primeiro batismo. Professor Guilherme Stein Jr., primeiro adventista batizado no Brasil. O seu batismo foi realizado neste local, no rio Piracicaba, nome que na língua indígena significa colheita de peixes. Dois meses depois, o pastor Westphal realiza o batismo dos Conversos de Gaspar Alto, Santa Catarina. Aqui, no rio Itajaí-Mirim, foram batizadas 23 preciosas almas. Eram membros das famílias de Guilherme Bells, Augusto Holm, Ludwig Luc, Karl Trum, Albert Bermeyer e Anna Wagner. Em fevereiro de 1896, é organizada no Brasil a primeira igreja adventista, a Igreja de Gaspar Alto. As famílias vêm às reuniões em carroças. Todos os serviços religiosos são realizados em língua alemã. As famílias vêm às reuniões, As famílias vêm às reuniões, Hoje os pioneiros descansam. Dormem no cemitério da esperança em Gaspar Alto, até a manhã da ressurreição. A semente plantada pelos heróis que hoje repousam, continua o seu crescimento, pois o grão caiu em boa terra. Brasil. Irmãos, vocês puderam perceber que a última tecnologia foi usada nesse vídeo, né? E também há imagens boas. Mas, na verdade, eu só queria mostrar para vocês que a igreja surgiu de uma maneira simples. A igreja surgiu através de homens e mulheres simples, assim como nós. Mas que resolveram fazer um pouquinho mais por Deus. Que resolveram ir além, muitas vezes, das suas forças, das coisas que tinham, Mas queriam fazer alguma coisa pelo próximo. Deus, ele chama e a igreja convida a cada um de nós a fazermos alguma coisa pelo próximo. Você pode me perguntar, mas Everton, como essa mensagem, Ela chegou aqui, a gente percebeu, chegou em Brusque, chegou em Gaspar Alto, E como que ela chegou em Porto Alegre, como que ela chegou na minha cidade, Como que ela chegou, quem sabe, em outro estado. E essa semana, eu tive acesso a algumas cartas Dos primeiros missionários que estiveram aqui no Rio Grande do Sul. E esses missionários, eles tinham uma tarefa. Além de pregar, eles precisavam escrever. Eles precisavam relatar à Associação Geral, nos Estados Unidos, As coisas que aconteciam aqui. E quando eu comecei a ler essas cartas, que são várias, Eu fiquei pensando assim, Quão limitado e quão pouca fé eu tenho. Eu tenho tantos recursos em minhas mãos, Mas eu faço tão pouco por Deus. E eu vou relatar aqui para vocês uma das cartas, Que é de um camarada chamado, Os nomes em alemão também são bem fáceis de pronunciar, Mas, ele se chama Holdrej Graf. Se eu tiver errado aí, depois vocês podem me corrigir. Mas essa pessoa aqui, não sei quem conhece, Ou já ouviu falar sobre ela. Esse pastor, professor, missionário, Ele foi o primeiro pastor ordenado a chegar aqui no nosso estado. E, por incrível que pareça, ele chegou em Porto Alegre, Ele veio até a capital. Ele nasceu na Postânia, Alemanha. Com 14 anos de idade, ele foi para os Estados Unidos. E ele começou a estudar a Bíblia, A aprender um pouco mais a Bíblia. E ele começou a colocar no seu coração, Eu preciso fazer alguma coisa pelo meu próximo. Eu preciso fazer alguma coisa por este evangelho. E ele, então, depois de algum tempo, Ele veio para o Brasil. E ele chegou aqui, em Porto Alegre, em 1897. E ele fala o seguinte, Eu encontrei aqui em Porto Alegre alguns coportores Que já estavam realizando o trabalho. Que já estavam indo até as pessoas, Que já tinham no seu coração o desejo de alcançar as pessoas. Ele fala que os primeiros seis conversos do Adventismo Foram batizados aqui em Porto Alegre. Ele disse que teve essa alegria de batizar essas pessoas. Depois disso, no dia 15 de novembro de 1897, O irmão Stauffer, Que foi o primeiro coportor a andar por aqui, O primeiro coportor enviado pela Associação Geral, Eles, então, resolveram fazer uma viagem, Porque eles precisavam visitar uma colônia de alemães. E essa colônia era na cidade de Ijuí. Vejam só, irmãos. Ele fala o seguinte, Que essa colônia é a mais bonita que ele viu no Brasil. Ele diz que alguns irmãos que estão na América Poderiam vir se refugiar aqui, Nessa região aqui no Rio Grande do Sul, Porque não passariam tanto frio. Não é porque a minha esposa é de Ijuí, É descendente de alemã, Que eu estou contando essa história, Mas Ijuí é uma cidade muito bonita mesmo, Mas tem outros lugares aí que também são muito bonitos. Mas vejam só, irmãos, Tem mais uma parte que ele fala aqui na carta. Após três dias de viagem, Eu não sei se você, muitas vezes, é convidado, É chamado para fazer alguma coisa por Deus. Às vezes você é convidado para cantar, Para louvar a Deus, E você diz assim, Eu não tenho capacidade, eu não posso, É muito ruim, Eu não consigo, O que as pessoas vão pensar de mim? Mas Deus, na verdade, Ele não quer esse espírito no nosso coração. Deus, Ele quer que nós aceitemos os desafios, Aceitemos as propostas que são feitas para nós. E eles falam que chegaram em Ijuí, E organizaram ali uma igreja, E batizaram aproximadamente 42 membros. Quem sabe você chegar num lugar, num estado, Você já batizar várias pessoas, Aquele pastor poderia ter feito, Eu já fiz parte do meu trabalho, Quem sabe eu já posso pensar em voltar para o meu conforto, Eu já posso pensar em fazer outras coisas. Mas aí, Irmão Staufer e o pastor Gref, Resolveram visitar a cidade de São Pedro. Eu não sei se vocês conhecem, Ou já viram falar de São Pedro, Mas é uma cidade próxima a Santa Maria. De Ijuí deve dar uns 200 quilômetros, mais ou menos. Em duas a três horas, Você consegue chegar nesse lugar hoje de carro. Mas vejam só como foi a viagem deles. Eles ali em Ijuí compraram dois cavalos. Dois cavalos por 90 dólares. Ter dois cavalos na época era a mesma coisa que ter uma Ferrari hoje. Eles tinham então dois cavalos. E eles começaram a andar, começaram a cavalgar. Então, Eles, Indo, eles procurando um lugar, Uma direção para ir até São Pedro, Procurando algumas pessoas Que levassem eles até aquele local. Uma pessoa que soubesse, pelo menos, Como chegar lá, Eles não conseguiram ninguém. E aí, sabe o que eles fizeram? Usaram o GPS? Não, com certeza não tinha GPS. Eles pegaram um mapa, Um compasso, E começaram a marcar como chegar até a cidade de São Pedro. E começaram a andar, A caminhar, A cavalgar. Vejam só, irmãos, Quem sabe, Eles Ficaram no melhor hotel da cidade, Ou se hospedaram no melhor lugar. Mas o pastor aqui relata que, Eles acampavam à noite, Perto de algum regato, Na alta grama. O cardápio deles, Era pão de milho e água. Hoje, com o calor, A gente não consegue, muitas vezes, Nem ficar no ar-condicionado. Imagina você andar a cavalo, Vários e vários dias, E ainda você ter que dormir do lado de um rio, Acampar na grama alta. Mas tudo isso eles faziam por amor, Porque lá eles encontrariam pessoas, Que estavam sedentas em ouvir, Sobre esse evangelho, Sobre esse Deus. Ele fala o seguinte, Logo após o amanhecer da segunda manhã, Meu cavalo tentou caçar um avestruz. Eu ainda não sabia, Depois de ler essa carta, Que cavalo caçava avestruz. Mas ele, Ele relatou aqui, Mas o pássaro, Sem mesmo usar suas asas, Podia correr mais rápido do que eles. Embora a viagem tenha durado cinco dias, O tempo passou rapidamente, Pois observávamos com muita satisfação, As centenas de cabeças de cavalos selvagens, Nas planícies. Quando eu comecei a ler, Comecei a me arrepiar com essas histórias aqui, Porque são tantas, São tantas coisas, São coisas que Deus, Ele foi guiando a vida desses homens, E eles tinham, Eles pegavam fogo, Eles queriam pregar, Eles queriam falar, Porque eles tinham uma mensagem, A falar para as pessoas. Em São Pedro, Eles encontraram, O irmão Lindemar, E família, Três dias após nossa chegada, Nós tivemos o prazer de batizar, Três filhos mais velhos desse irmão. O pai de Lindemar, Que vivia na Alemanha, Encontrou o sábado do Senhor, E o batismo de Jesus, Lendo a Bíblia, Muitos anos antes, Que a verdade presente, Fosse pregada lá. Muitas pessoas sinceras, Muitas pessoas, Que estão, Quem sabe, Do nosso lado, Ou que estão na porta da frente, Elas estão sedentas por Jesus, Elas já lêem a Bíblia, Elas já ouvem a rádio Novo Tempo, Elas já assistem a TV Novo Tempo, E às vezes, Falta nós irmos até eles, Falta darmos apenas, Dois, três ou quatro passos, Falta querermos fazer, Alguma coisa por Deus. Daqui nós partimos, Para encontrar o irmão Berger, Que estava no interior do estado, As pesadas chuvas, Tornaram a viagem muito difícil, Passamos a primeira noite, A céu aberto, E acordei repentinamente, Ouvindo, O irmão Staufer gritar, Tenho bichos em meu ouvido, Precisamos nos apressar, E conseguir ajuda, Não aguentarei muito desse jeito. Imagina, Eles dormiam no meio da grama, Imagina o que podia acontecer ali, E aqui aconteceu um fato, Eu estou relatando, Porque é algo bem interessante. Mas aonde nós poderíamos, Buscar ajuda, Numa noite escura, Em meio a grande planície selvagem, Que não possuía, Nem estradas, Nem indicadores de distância. Após nos submetermos, A um Deus todo sábio, Partimos para Santa Maria, Mas em certa hora, Antes do amanhecer, E antes que houvéssemos, Alcançado a cidade, Eu enchi seu ouvido com arnica, Arnica eu só ouvia a minha avó falar, Fazia tempo que eu não lia sobre, Mas eles usaram esse remédio, E o fechei com algodão, Nesse momento, Aliviou a dor do irmão Staufer. Irmãos, E aqui, Vai páginas e páginas, Dessas pessoas falando, O desejo e o que eles queriam fazer por Jesus. Três dias mais tarde, Encontramos o irmão Berger, No desejo, Nosso alimento tinha sido muito fraco, E como almoço, Nós tivemos duas laranjas, E um pedaço de cana de açúcar. E assim vai. Tem uma parte aqui, Muito interessante, Que em todas as cartas, Ao finalizar a carta, O pastor Greff, Vários pastores que passaram por aqui, Eles diziam o seguinte, Nos enviem missionários, Nos enviem ceifeiros, Porque o campo é muito grande, Porque nós não temos condições, De fazer o trabalho sozinho, Porque nós não conseguimos, Tem ainda várias partes, Que eles falam sobre o Brasil, Sobre a cultura, Sobre o que existia aqui, Sobre os comportores, Professores, Mas é interessante, Que o que havia no coração deles, Era o desejo de pregar, E dali, Eles saiam para outros lugares, Tem uma viagem aqui, Que ela é relatada, Que durou cem dias, Cem dias, Em cima de uma mula, Essa viagem foi em cima de uma mula, E o pastor Greff fala, Que muitas vezes, Haviam perigos na estrada, Mas ele orava, Ele falava com Deus, E Deus guiava, Muitas vezes, Eles foram presos, Se fizeram prisioneiros, Porque eles chegavam nas cidades, E as pessoas, Não queriam ouvir essa mensagem, Elas não queriam, Que eles pregassem, E chamavam então, Ali os responsáveis pela cidade, E eles eram jogados na cadeia, Mas quando eles saiam de lá, Mesmo assim, Eles tinham vontade de pregar, Eles tinham desejo, De falar, Tem uma parte da história, Que o pastor fala, Que depois de muitos dias, Fora, Ele chegou em casa, Encontrou a sua família, Bastante triste, E um ou dois dias, Depois que ele estava em casa, Um dos filhos dele, Veio a falecer, Porque qualquer gripe, Qualquer situação, Que acontecia, Era uma tragédia, Na vida dessas pessoas, É interessante irmãos, Que eles contam aqui, Que muitas vezes, Não se alimentavam, Muitas vezes, Não dormiam direito, Muitas vezes, Viajavam a noite toda, Com chuva, Com pedra, E você conhece um pouco aqui, Do clima do Rio Grande do Sul, Mas mesmo assim, Eles não desistiam, O Rio Grande do Sul, Na época, Tinha aproximadamente, 643 mil habitantes, No estado inteiro, Sendo que, 246 mil, Eram alemães, E eram essas pessoas, Eles só falavam alemão, E eram essas pessoas, Que eles tinham o desejo, De alcançar, E aqui vai, Quem sabe, Se eu continuar lendo, Vai entrar, Em algum momento, Na história, De algum familiar, De alguma pessoa, Que está aqui, Porque eles vão, Para Passo Fundo, Encontram os Kimpe, Ou vão, Para a região de Carazim, Encontram mais, Um monte de gente ali, E assim, A história prossegue, Mas o desejo, Ele é um desejo certo, É um desejo verdadeiro, Que eles queriam fazer, Alguma coisa por Deus, Tem um texto, Da senhora White, Que, Eu encontrei, Lendo um pouco, E fiquei pensando, Se, Ela, Se ela tinha acesso, Ou não, A essas cartas, A esses relatos, Desses homens aqui, E ao ler esse texto, Eu, Creio que sim, Porque ela escreve o seguinte, No livro, A Igreja Remanescente, Página 231, Ao recapitular, A nossa história passada, Havendo revisado, Cada passo, De nosso progresso, Até o nível atual, Posso dizer, Louvado seja Deus, Ao ver que o Senhor, Tem executado, Enche-me de admiração, E de confiança, Na liderança de Cristo, Não temos, Nada que recear, Quanto ao futuro, Ao menos, Que nos esqueçamos, A maneira, Em que o Senhor, Nos tem guiado, E os ensinos, Que nos ministrou, No passado, Quem sabe, Você está diante, De um desafio, Que você olha, E acha que é maior, Do que você, E acha que é impossível, Que você não vai conseguir, Mas Deus, Ele olha para você, E diz assim, Filho, Olhe para o passado, Alguma vez, Eu já te desamparei, Alguma vez, Eu já te deixei sozinho, Alguma vez, Eu já deixei você andar, Sem, Eu te guiar, Sem eu fazer, A minha vontade, E é muito interessante, Porque quando nós, Nos colocamos, Nas mãos de Deus, Quando nós esperamos, As coisas de Deus, Ele realiza os milagres, Eu não posso deixar, De, Abrir a Bíblia, Com você, Se você puder, Abrir a sua Bíblia, Aí no livro, De Mateus, 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 Mateus 9, Mateus 9, Versículo 35, Ao 38, Diz o seguinte, Jesus, Ele ia por toda a parte, Fazendo o bem, E percorria Jesus, Todas as cidades, E povoados, Ensinando, Pregando o Evangelho do Reino, E curando toda a sorte, De doenças e enfermidades, Vendo ele, As multidões, Compadeceu-se delas, Porque estavam aflitas, E exaustas, Como ovelhas, Que não tem pastor, E então, Se dirigiu, A seus discípulos, A Seara, Na verdade, É grande, Mas os trabalhadores, São poucos, Rogai, Pois, Ao Senhor, Da Seara, Que mande trabalhadores, Para Seara, Jesus, Ele não se ateve, Apenas em curar, Jesus, Ele também ensinava, E ele pregava, Jesus, Ele reconheceu, Que ele não conseguiria, Fazer todo o trabalho, Sozinho, Ele sabia, Que ele não tinha capacidade, De alcançar, Todas as pessoas, E por isso, Ele pediu, Que aqueles homens, Orassem, Que pedissem a Deus, Que pedissem ao Senhor, Da Seara, Que enviasse, Mais ceifeiros, Não tardou muito, Para que a oração, De Jesus, E daqueles homens, Ela fosse atendida, Porque os próprios discípulos, Aqueles próprios homens, Começaram a pregar, E vocês sabem, Quando eles começaram a pregar, Muitos e muitos, Foram acrescentados, Quando o pastor, Começou a pregar, Muitos e muitos, Foram acrescentados, Quando eles conseguiam, Batizar uma pessoa, Era uma festa, Os relatos aqui, Falam que era uma festa, Para eles, Andar cem, Duzentos, Trezentos, Cinco, Dez, Quinze dias, Para encontrar uma pessoa, Era motivo de alegria, Quando nós oramos, Conforme Cristo, Nos ordenou, Quando nós pedimos, Que ele mande, Ceifeiros, Nós passaremos, A ver, Nós passaremos, A sentir, Nós passaremos, A fazer as coisas, Que Deus fazia, Nós passaremos, A viver, De uma maneira, Diferente, Abra sua Bíblia, Em João, João 4, João 4, 35, A 38, Está escrito o seguinte, Não dizeis vós, Que ainda há quatro meses, Até a ceifa, Eu porém vos digo, Erguei os olhos, E vede os campos, Pois já branquejam, Para a ceifa, O ceifeiro recebe, Desde já recompensa, E tesoura o seu fruto, Para a vida eterna, E de sarte, Se alegram tanto, O semeador, Como ceifeiro, Pois no caso, É verdadeiro o ditado, Um é semeador, E o outro é ceifeiro, Eu vos enviei, Para ceifar, O que não semeastes, Outros trabalharam, E vós entraste, No seu trabalho, Quem sabe, Está diante de você, O desafio, De ceifar, De ir, De fazer alguma coisa, Por esse evangelho, Quem sabe, Sair um pouco, Do conforto, Das coisas que temos, E fazer alguma coisa, Por Jesus, E a bíblia diz, Que faremos um trabalho, Que não fomos nós, Que construímos, Ou ceifamos, Não fomos nós, Que fomos atrás, Para fazer o trabalho, Mas foram outros homens, É possível que, Você tenha encontrado, A igreja, De várias maneiras, É possível, Que esse evangelho, Tenha sido ceifado, No seu coração, Através da rádio, Novo Tempo, Através da TV, Novo Tempo, Através de um amigo, Através de um vizinho, De uma pessoa, Que você conheça, Ou quem sabe, Lá no seu trabalho, Você conseguiu ceifar, No coração de alguém, Esse desejo, De encontrar Jesus, Hoje Deus, Ele espera, Uma decisão, Minha e sua, Afinal, Todos nós, Somos chamados, A seara, Todos nós, Somos convidados, Para fazer alguma coisa, Ou pregar, Ou cantar, Enfim, Todos temos, Os nossos dons, Eu gostaria aqui, De, Fazer, Dois apelos, Diferentes, O primeiro, É para aquelas pessoas, Que são amigos da igreja, Quem sabe, Que estão vindo aqui, Pela primeira vez, Quem sabe, Que, Já vi muitas pessoas, Que vem, Porque lá, O pastor Luz Gonçalves, Diz assim, Vá até a igreja Adventista, Vai, Diga que, Eu te convidei, Quem sabe, Você está vindo por isso, Com certeza, Você está, No lugar certo, Com certeza, Esse evangelho, Que há muito tempo atrás, Chegou aqui, Ele alcançou, Teu coração, Você pode ver, O que essas pessoas, Fizeram, Para alcançar você, Para que você, Tivesse acesso, A bíblia, Para que você, Tivesse acesso, A essa verdade, Para que você, Tivesse um pouco, Mais esperança, Mas também, É um segundo apelo aqui, Que é para você, Que já é membro da igreja, Que você, Que acha, Que é necessário, Você estar aqui, Apenas nas quartas-feiras, Nos domingos, Nos sábados, Que é necessário, Você estudar, Apenas a bíblia, A sua lição, Da escola sabatina, Que você, Pensa que já está, Num nível espiritual, Que não precisa, Fazer alguma coisa, Hoje, 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 Eu quero dizer para você, Que, A seara, É grande, E os ceifeiros, São poucos, Há muito trabalho, A ser feito, E Deus, Ele desafia, Hoje, Você a fazer, Alguma coisa, Por Ele, A tomar uma decisão, De sair, Da onde você está, Não precisa, Você atravessar, Um oceano, Não precisa, Você viajar, Por muitos dias, Existem pessoas, Perto de você, Que precisa ouvir, Desse amor de Deus, Que Deus, Ele possa, Abençoar, Esses dois grupos, Que você, Possa entender, Que você foi chamado, Por Deus, E se hoje, Você está aqui, Se hoje, Eu estou aqui, É porque um dia, Alguém, Fez um sacrifício, É porque um dia, Essa mensagem, Ela chegou, Na nossa família, Ela chegou na nossa casa, Ela chegou no nosso coração, É interessante que, Você tem a sua história, Eu tenho a minha, Mas a minha família, Ela foi encontrada, A família da minha mãe, Ela foi encontrada, Num terreno, De um bando, Meu avô, Ele ia lá, Ele ia lá, Oferecer sacrifícios, Para, Não sei quantos deuses, Nem sei o nome, Desses deuses aí, Mas um dia, Ele estava lá, E Deus falou com ele lá, E Deus disse, Que ele tinha que sair de lá, E ele tomou então, A decisão, De se batizar na igreja, E eu já sou a terceira geração, E possivelmente, Vêm os filhos, E assim vai, Quem sabe, Você tem uma história, Assim também, Eu sei de outra história, Que é a história, Da família da minha esposa, Que eles não queriam nada, Com a igreja, Mas um dia, Chegou um pastor, Na cidade de Juiz, E ele começou, A visitar a família deles, A família do bisavô dela, E começou a falar assim, Isso você não pode comer, Isso você não pode ter, Na tua casa, Isso você não pode ter aqui, E com o passar do tempo, O bisavô dela, Foi aceitando a mensagem, Foi mudando de hábitos, E um dia, Resolveu batizar, Toda a família, Na igreja Adventista, Por quê? Porque um homem, Pastor Griff, Porque um coportor, Resolveu um dia, Deixar tudo o que tinha, Para vir até aqui, Para hoje, Eu e você, Estarmos aqui, Ouvindo essa mensagem, E sermos, Sendo tocado, Com essas histórias aqui, Tão maravilhosas, Que Deus, Ele possa te abençoar, Que em 2015, Você faça alguma coisa, Por Deus, Que em 2015, Você tome uma decisão, Ao lado de Deus, Se ainda você não é batizado, Se você tem interesse, Em vir para a igreja Adventista, Não tarde a sua decisão, Porque esse Deus, Ele quer encontrar, Todos nós, E que alegria, Quem sabe, Um dia nós chegarmos no céu, E podermos abraçar, Esses homens aqui, Pastor Griff, Ele está, Seu túmulo, Está na cidade, Taquari, Onde a igreja ali, Fundou a sua primeira, Casa publicadora, E onde tem muita história, Ali também para contar, Que Deus abençoe a todos, Eu convido vocês, Que fiquem em pé, E nós vamos cantar, O hino 571, Medite na letra, Desse hino, Pense que um dia, Você vai poder encontrar, Esse Deus, A CIDADE NO BRASIL, A CIDADE NO BRASIL, A CIDADE NO BRASIL, A CIDADE NO BRASIL, É destinado, A CIDADE NO BRASIL, A CIDADE NO BRASIL, A CIDADE NO BRASIL, PEDER NO BRASIL, Pois é, Pois é em mim, Que a morte, Não mais entra, Nem mais pecado, Brilho tirará, Jesus, O rei, Nas suas mações tão lindas, Os salvos todos com prazer abraçará, A CIDADE NO BRASIL, LINDO PAÍS, EU VEJO A TRIZ AMANÇAR, ACARICIAR CAMPINAS E JARDINS, E EMBALAR, AS PALMAS FRATEADAS, DOS PERFUMADOS VALES COM JASMIS, E QUANDO O SOL, SE PÕE NO HORIZONTE, EU JURGO VER, EM SONHOS ESSILAR, VEJO OS AMIGOS JÁ RESSUSCITADOS, EM TODOS NÓS, O NOSSO BOM JESUS LOUVAR, Oremos, Senhor Deus, Estamos aqui na tua casa, Mais uma vez para agradecer, Porque um dia o Senhor deu o maior dos exemplos, Veio até essa terra, Nos encontrou, Encheu o nosso coração desse evangelho, E hoje nós somos gratos Pai, Porque o Senhor nos oferece um lindo país, Um dia nós queremos estar no céu, E nós queremos encontrar, Quem sabe homens e mulheres, Que fizeram a diferença aqui nessa terra, Aqui nessa cidade, Aqui nesse estado, Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, Louvando e bendizendo teu nome, Por favor Senhor, Sele as decisões das pessoas, Que estão sendo tomadas nessa noite, Quem sabe há decisões aqui, De pessoas escolhendo, Viver ao teu lado, Escolhendo tomar a decisão pelo batismo, Escolhendo te buscar, Cada dia a mais, E também há decisões aqui Pai, De pessoas que já estão há muito tempo na igreja, Mas quem sabe não estão fazendo, Aquilo que o Senhor deseja que faça, Nos dê força, Nos dê sabedoria, Para que nós possamos aceitar, Esse chamado que é para todos nós, E possamos fazer a tua vontade, E que pelo menos nesse ano, Nós consigamos, Ou através quem sabe, Do nosso trabalho, Do nosso exemplo, Nós possamos levar uma pessoa, Até os seus pés, Por favor Senhor, Dá-nos o teu poder, Ouve os pedidos aqui, Do coração de cada pessoa, Esteja conosco, No restante dessa semana, Nós oramos, Em nome de Jesus, Amém. Obrigado aos amigos do louvor, Obrigado Everton, Ele estará, A porta para nos despedir, Nós agradecemos, A sua presença, E aqueles que já são membros, Já sabem, Nosso próximo encontro, É na quarta-feira, Às 20h, Assim como hoje, Nós temos um novo encontro, E para esse grupo, Não é um convite, É uma intimação, Você está intimado, A estar aqui, Quarta-feira, Às 20h, E aqueles que nos visitam, Muito obrigado, Pelo prazer, Da sua companhia, Que Deus te abençoe, Te acompanhe, E para você, É o convite, Para que então, Na quarta-feira, Às 20h, Posso estar aqui, Que Deus te abençoe, Uma boa semana a todos, E que, Possam também, Com a sua família, Serem abençoados, Até quarta-feira.